Bom dia, galera! Se você gosta de neve, hoje, janeiro de 17, 2018, aqui em Atlanta, está cheio. Bom dia! Olha aí! Tudo branquinho. Tá um perigo de dirigir aqui. Mas tá bonito! Vem conferir aí. Nossa, ruas brancas. Eu acho que, inclusive, não sei se as coisas vão funcionar hoje, mas provavelmente não. Estão tudo fechado. Branquinha. Neve em Atlanta, aqui na Georgia, é pra vocês. Daniel, você que gosta de neve, aí está! Especial pra ti a neve. Eu vou botar mais um monte de vídeo no YouTube também, no canal Na Gringa BR. Aqui na Georgia, estado da Georgia, Atlanta, as ruas desertas, os carros escorregando com a neve. Tudo branco, tudo gelado, congelado. Levou durante a noite, queria mostrar pra vocês. Daniel, especial pra ti aí, que gosta muito de neve, está aí, ó. Isso é coberto de neve, a cidade toda, e a cidade não está funcionando hoje. Geralmente aqui temos um volume de caos enorme. E hoje não temos nada, porque a cidade está sob gelo. Fino, concordo, mas muito ruim de dirigir em Georgia, não está preparada pro gelo. Escorregadinha, olha só os carros cobertos de gelo, polícia, na rua, tudo. Uma curiosidade, galera, eu estou aqui de Infinity. Estou aqui no Infinity, mas parece que esse cara com uma BMW, não está conseguindo. Ele está aqui faz uns 20 minutos, tentando sair do lugar da neve. Esse cara está lá por quase 20 minutos, tentando sair do lugar, e ele não está conseguindo. Então, o controle de tração para os M3s e os M4s, desculpa, desculpa. Então, gente, o controle de tração das M3s e M4, muito ruim. Eu já tinha ouvido falar nisso, mas na neve ele está ali desde que eu saí. E assim, olha, para mim, pagar minha boca, eu também, eu dei uma patinada ali numa rampa, que eu não conseguia sair do lugar, simplesmente não conseguia sair do lugar. E frear, vou mostrar para vocês aqui, vou tentar frear aqui, o carro não para. O carro simplesmente não para. Então, é bem complicado dirigir na neve, tem que ter muito cuidado, dirigir muito devagar, a tensão redobrada, para não sofrer um acidente. Eu estava numa sinaleira, onde o carro estava numa subida. Quem disse que eu conseguia tirar o carro? Não, eu tive que dar uma ré para poder ir no sentido contrário, porque eu não ia sair da lomba, não. Bem complicado de dirigir na neve, gente. Muito cuidado. Passeio na neve para vocês. A gente está a menos 8 graus. Não é pouca coisa. Muito bonito, mas é perigoso de dirigir. Não é muito confortável de andar. Mas, mesmo assim, estou indo trabalhar, né? Não tem folga, não tem arrego. Trabalho, trabalho, trabalho. Mesmo em condições assim. E, como eu estou mostrando para vocês, tudo totalmente isolado. Uma vez que você para, é bem difícil de fazer o carro andar de novo. A inércia na neve é uma bitch, né? O objeto que está ali, ele tende a ficar naquele mesmo movimento, né? Se parar, se parar, se movimentando, se movimentando. Então, é ruim de você parar o carro e, uma vez parado, é ruim de fazer ele se mover. É complicado. E essa lomba aqui está bem perigosa. Olha, sabe aqueles vídeos que os caras vão escorregando e batem? É nesse tipo de gelo aqui, fino. Que forma essa película em cima do asfalto. Muito cuidado ao dirigir assim, gente. Vou frear para vocês verem o que acontece. É isso aí. E eu estou a 15 milhas por hora. O carro não para. Ele segue reto. Mas é lindo aí. Essa lombinha aí, se eu parar, eu não subo mais. Vou fazer uma experiência, tá? Vou ver se o controle de tração do Infiniti segura. Isso é bem arriscado. Mas eu vou fazer. Parei. Vamos ver. Ó, olha o carro saindo de lado. Controle de tração. Ó, conseguiu sair do lugar. Mas a Infiniti velha, hein? BMW lá não conseguiu sair do lugar. Tranquilo até. Os caminhonetes de tração traseira estão tendo bastante problema. A função da distância entre eixos da tração somente traseira da maioria delas. Mas o Infiniti está indo bem. É muito bonito. Mas eu vou dizer para vocês. É realmente bem perigoso. Eu não deveria ter saído. Não porque eu tenha medo. Não, não é. Porque, poxa, você está indo trabalhar. Aí você pega e bate o carro e se incomoda por causa disso. Mas eu sou meio workaholic, né? Eu sou meio viciado em trabalho. Eu não gosto de faltar. Eu nunca falto porque estou doente. Mas se você está num lugar assim, a minha sugestão é não faça o que eu fiz. Mas não dirija nesse tipo de temperatura. Não é muito inteligente, não. Não fui muito inteligente na minha decisão. Desculpa. Por exemplo, agora estou tentando sair aqui. Olha o carro atravessando todo. Não consigo. E agora consegui embalar. É bem ruim de dirigir, acelerar e frear. Para ser honesto para vocês, até o acelerar está sendo pior do que frear. Esse gelo aqui, que ele forma uma camada fina, compacta. Ele não é neve. Ele é gelo. É o pior que tem. Foi muito pior do que no Canadá e em New York Square. Que foram duas outras cidades que eu dirigi. em Toronto, também outras. Mas, assim, como marca, né? Esse gelo fino, compacto aqui, o compactano, ele é muito ruim. Muito ruim de dirigir. E, gente, isso aqui geralmente está trancado assim, ó. Fechado com carros. Hoje vazio. Só eu mesmo dirigindo aí. Mais meia dúzia de louco aí. Nossa. Acabei de ver um tufão de... Olha lá. Vocês estão vendo lá o tufão andando lá? Olha lá. Vamos ver se eu consegui pegar a... Não sei se eu consegui filmar, mas tinha um... Um pé de vento, como diria o meu pai. Ali, ó. Olha o pé de vento ali. Olha aí, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse ônibus aí, ó. Tentando sair do lugar. E não consegue, ó. Olha lá. Tá vendo? Cara, se ele não consegue sair do lugar, como é que esse cara vai descer uma lomba? Até sair de trás dele, porque é muito perigoso, cara. Olha só. Ele não consegue arrancar, gente. Vocês conseguem ver mesmo com o som? Deixa eu ver se eu mostro as rodas dele girando lá. Olha lá. Tá vendo? Ele tá parado e não consegue sair. Até por isso que eu saí de trás dele. Ele vai dar ré. E eu vou sair daqui rapidinho. Tá louco. Não, tá muito perigoso aí, cara. E vai ter uma tormenta agora em... Em Houston. E eu vou estar lá. Vou voar no dia da tormenta. Quero só ver. Mas então é isso. Um pouco de direção na neve. Mostrando o comportamento do carro, a cidade. E era isso aí. Beijo. Ah, hoje nem o guardinha que fica ali cuidando do sinal tá arrepiou, malandro. Galera, na Gringa BR no YouTube. Confere lá.